Crianças podem sair para o culto infantil. Enquanto isso, nós continuaremos refletindo na primeira epístola de João, como nós já temos feito. E hoje nós estamos, nós entraremos no capítulo 3 dessa epístola. Então abra sua Bíblia, se ela já não está aberta, no capítulo 3. No final do capítulo 2, no início do capítulo 3. De primeira João. Acredito que todos aqui já tenham passado por uma experiência muito comum em reuniões de família, seja de final de ano ou seja em aniversários, onde várias gerações da família se encontram. Avós, tios, pais, filhos, netos, sobrinhos, todos se encontram ali. E de alguma maneira misteriosa surge um álbum de fotografias, ali antigas, no meio da conversa. E você tem sempre aquela tia que fica olhando para você e fica comparando a sua foto com a foto do seu pai. Então a sua avó olha e fala, nossa, você é igualzinho ao seu pai quando você era pequeno. Pois bem, isso já aconteceu comigo, eu tenho certeza que já aconteceu com vocês em algum momento também. Por favor, quem está ali em cima? O Gota, por favor, Gota, coloque esta fotografia. Este rapaz simpático que está à esquerda de vocês sou eu. E à direita de vocês é o meu pai. Parecido, não é? Todos da minha família sempre falaram que eu e meu pai sempre fomos muito parecidos nas idades correspondentes aí. Aí devia ter alguns anos só. E nessa idade eu e meu pai éramos muito parecidos. E eu achei isso, eu achava que eu realmente era xérex do meu pai, até pedir que alguns jovens enviassem algumas fotografias deles e dos seus pais. Então, por favor, passe para a próxima foto. Se eu sou parecido com o meu pai, o que dizer do Gustavo Pinheiro, do mineiro, não é? Ele é literalmente a xérex do pai dele, não é? Uma foto está em preto e branco, mas se as duas estivessem em preto e branco, eu duvido que os irmãos conseguiriam detectar quem é quem na foto. De fato, o filho se parece muito com o pai. Mas eu acho que ainda existem evidências mais fortes dessa filiação quando nós olhamos para a próxima foto, que é o Jairo e a Luísa. Vejam, os dois aí com aproximadamente seis meses. A Luísa é a cara do Jairo quando tinha seis meses, mais ou menos. Bom, essas reuniões de família, esses momentos... Obrigado, pode tirar as fotos. Essas reuniões de família, esses momentos, essas comparações são sempre muito legais porque mostram para a gente que, de fato, os filhos muitas vezes são a cara dos pais. É a xérex dos pais, não é mesmo? E eu acredito que os filhos de Deus também sejam semelhantes ao Pai. Os filhos de Deus também são semelhantes ao nosso Pai Celestial. Obviamente, não se trata de uma aparência física, porque Deus não tem um corpo, Deus não tem rosto, mas sim no sentido moral, no sentido espiritual, e que se desdobra de maneira prática nas nossas ações. Está no DNA dos crentes ser parecido com o nosso Pai espiritual. Está no nosso DNA espiritual ser parecido com o nosso Pai espiritual, ser parecidos com Deus. Isso está no nosso DNA. E eu acredito que é isto que o apóstolo João esteja defendendo nesses versículos que nós lemos alguns momentos atrás. O João está falando a respeito da filiação divina do crente. Ele está falando que existem pessoas que são filhas de Deus, homens que são filhos de Deus. E como filhos de Deus, eles têm características, semelhanças como essas que nós vimos nas fotografias, que quando nós batemos o olho, que quando nós vemos essas pessoas, nós falamos ele ou ela é um filho ou uma filha de Deus. É isso que o apóstolo João quer nos falar nesses versículos. Eu gostaria de defender, eu gostaria de comprovar para os irmãos, demonstrar para os irmãos, que a filiação divina do crente é inconfundível, ok? Eu quero comprovar isso para os irmãos a partir desse texto, demonstrar isso para os irmãos a partir desse texto, que a filiação divina do crente é inconfundível, assim como a filiação da Luísa em relação ao Jairo, do Mineiro em relação ao Douglas, acertei o nome, o Douglas, e de mim em relação ao meu pai. O Filho de Deus, ele se parece com o pai. E quais são as evidências que João nos dá disso? Eu vou apresentar três evidências para os irmãos que saltam desse bloco de textos que nós estamos estudando, desse parágrafo, desse grupo de textos diversos que nós estamos estudando. E a primeira evidência está no versículo 29 e no primeiro versículo do capítulo 3. E fala sobre a ação do Filho de Deus. A primeira evidência da filiação divina do crente é que o Filho de Deus age como o pai. Veja o que diz o verso 29 do capítulo 2. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vê de que grande amor o pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Nestes dois versos nós podemos ver esta verdade, que o Filho de Deus, ele age como o pai. É comum nós vermos os filhos imitando os pais quando pequenos, não é? O modo de falar, às vezes a personalidade. Você vê muitas vezes não apenas a aparência do pai esculpida no filho, como também a personalidade. O temperamento, o modo de falar, as características psicológicas, às vezes, do pai, estão esculpidas nos filhos também. E com a filiação divina não é diferente. O Filho de Deus, ele age como o pai. João, aqui novamente, ele nos apresenta um teste. Nós já estamos familiarizados com essa verdade. O apóstolo João, ele quer dar testes, ele quer conceder testes para que os fiéis da Ásia Menor, para que os crentes das igrejas da Ásia Menor pudessem verificar se aqueles falsos mestres estavam pregando uma verdade ou não. Se a vida deles era coerente com a mensagem que eles estavam pregando. E João não abandona essa didática. João, depois de dois capítulos, ele continua utilizando de testes para dar munição aos crentes, para que eles possam resistir diante da heresia. E João, ele apresenta aqui um paralelo. Reparem no verso 29, como esse paralelo funciona. É uma espécie de paralelismo. Ele fala que Deus é justo. Aqui, nas nossas traduções, trazem. Se vocês sabem, ou se sabeis. Na verdade, aqui não é uma condicional. O apóstolo João está falando que vocês sabem que Deus é justo. Logo, todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. João, ele começa a desenvolver a ideia da filiação divina. E nós vamos ver ao longo dessa exposição que existe uma progressão. Que João, ele vai ampliando o significado. João, ele vai ampliando a abrangência. João, ele vai demonstrando cada vez evidências mais fortes. E cada vez evidências mais claras a respeito da filiação divina. E quando ele faz esse paralelo a respeito de que Deus é justo e, portanto, quem pratica a justiça é nascido de Deus, João está falando que o Filho de Deus age como o Pai. O Filho de Deus age com justiça. Afinal, o Pai é justo. Deus é marcado por justiça, retidão, santidade. Esse é o caráter de Deus. E os filhos de Deus se portam dessa maneira. Aqui, obviamente, João não está falando a respeito de um ato de justiça isolado. João não está falando que se você pratica um ato de justiça ao longo de toda a sua vida você agora é um filho de Deus. Ou naquele momento você é um filho de Deus. Não é isso que João está falando. João está falando de um viver que é marcado pela justiça. É um viver que quando as pessoas olham elas veem retidão, elas veem justiça, elas veem um proceder reto. É disso que o apóstolo João está tratando aqui. E quando ele adentra esse assunto da filiação divina que começa no versículo 29 logo em seguida quando ele fala que quem pratica a justiça é nascido de Deus ele se maravilha. Ele fica maravilhado com essa realidade da filiação. Com essa verdade da filiação divina dos crentes. Veja o que ele diz no versículo 1 do capítulo 3. Vê de que grande amor o Pai nos tem concedido. Uma expressão de amor muito grande João ressalta aqui ao sermos chamados filhos de Deus. É uma prova de amor muito grande porque isso é uma dádiva imerecida. Nós não merecíamos ser filhos de Deus. Nós vivíamos em rebeldia como nós veremos mais pra frente ao longo da exposição. Mas nós vivíamos em rebeldia. Nós éramos por natureza filhos da ira. Nós não éramos filhos de Deus. Pesava sobre nós a ira de Deus. Estava sobre os nossos ombros a culpa do pecado. Nós não éramos filhos de Deus. Nós estávamos contra Deus. Mas João fala vejam que maravilha. Vejam como o amor do Pai é grande. Como é grande o amor que o Pai nos concedeu. O de sermos chamados filhos de Deus. Isso mostra em primeiro lugar que a filiação divina não é algo com o qual nós já nascemos. Nós não nascemos filhos de Deus. Deus concede isso. Isso não depende de nós. Nós não fazemos nada pra isso. Mas isso é uma atitude que vem do próprio Deus. Ele nos concede isso. Isso é uma prova de amor. Uma imensa prova de amor. E o próprio apóstolo João ele destaca essa realidade da filiação divina no início do seu evangelho quando ele diz que apenas aqueles que creem em Cristo têm o poder de ser feitos filhos de Deus. Vejam o que diz o apóstolo João no primeiro capítulo do seu evangelho. João capítulo 1. Veja o que ele diz a respeito desta verdade. A respeito dessa imensa prova de amor que Deus demonstra ao sermos chamados filhos dele mas que é algo que só pode ser usufruído uma realidade que só pode ser desfrutada a partir do momento que alguém crê na obra salvadora de Jesus Cristo. Veja o que diz João capítulo 1 os versos 12 e 13. Mas a todos o que o receberam que receberam Jesus aos que creram no seu nome deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus os quais não nasceram de linhagem humana nem do desejo da carne nem na vontade do homem mas de Deus. A filiação divina é algo que procede de Deus não é algo que vem do homem não há nada que nós possamos fazer para sermos filhos de Deus. E quando nós olhamos para isso e nós contrastamos isso que João está defendendo nesses dois versículos com a vida daqueles falsos mestres que tiravam a paz daquelas igrejas daquele grupo de igrejas nós vemos uma tremenda incoerência uma incoerência de discurso e uma incoerência de vida porque aqueles homens daqueles falsos mestres eles seguiam seus próprios desejos eles se entregavam às suas próprias paixões viviam de modo devasso mas eles se gabavam como nós já estudamos outras vezes de desfrutarem de um relacionamento especial de um relacionamento íntimo com Deus mas como pode ser isso? Como eles podem ter um relacionamento íntimo com Deus e não agir como o pai? Como eles podem dizer ter esse relacionamento tão próximo com Deus e agir de maneira tão contrária ao caráter do pai? Como isso pode acontecer? Afinal de contas nós estamos defendendo que o filho age como o pai dessa forma os filhos de Deus devem agir como o pai e aqueles homens não faziam isso então ao descrever esse conjunto de verdades ao apontar isso para aqueles crentes João está falando aqueles homens não desfrutam de relacionamento íntimo nenhum com Deus aqueles homens são mentirosos aqueles homens não agem como o pai eles não praticam a justiça e por isso eles não podem ser nascidos de Deus porque apenas Deus é justo e portanto quem pratica a justiça é nascido de Deus é uma marca dos filhos de Deus uma ação coerente com a filiação divina com a paternidade divina mas aqueles homens não faziam isso então João fala esses homens não tem um relacionamento íntimo com Deus mas vocês tem eles não são filhos de Deus mas vocês são filhos de Deus eles podem se gabar do que eles quiserem eles podem falar encher o peito falar o que eles quiserem a respeito disso mas no final das contas são vocês que são filhos de Deus não existe um relacionamento mais íntimo com o pai que possa ser desfrutado pelo homem do que o ser filho de Deus e vocês o são portanto confortem os seus corações aqueles homens estão mentindo aqueles homens não desfrutam de relacionamento algum vocês são os legítimos filhos de Deus porque vocês agem como o pai com justiça e no final do verso 1 nós vemos uma outra realidade a respeito da filiação divina e que diz respeito também a ação do crente ser condizente ou ser uma imitação do pai do caráter do pai nós vemos no final do versículo 1 por isso o mundo não nos conhece porque não o conheceu de fato a natureza a nova natureza do crente essa natureza de filiada a Deus essa natureza dada por Deus pela qual agora nós somos filhos de Deus causa estranhamento ao mundo o mundo de fato estranha aqueles que são nascidos de Deus afinal de contas eles não são nascidos de Deus eles olham para alguém que pratica a justiça para alguém que vive como alguém justo e eles olham e pensam essa pessoa é diferente de mim e esse estranhamento muitas vezes não se dá somente no campo das ideias o senhor Jesus em João capítulo 15 abra rapidamente a sua bíblia em João capítulo 15 ele ressalta que esse estranhamento muitas vezes eu acredito que sempre mais cedo ou mais tarde causará trará perseguição aos filhos de Deus esse estranhamento não acontece só no campo das ideias o fato do mundo não nos conhecer porque não conheceu a Deus muitas vezes redundará em perseguição vejam o que Jesus diz em João capítulo 15 os versos 18 a 21 se o mundo vos odeia sabei que primeiramente odiou a mim se fosseis do mundo o mundo o amaria o que era seu mas o mundo vos odeia porque não sois do mundo pelo contrário eu vos escolhi do mundo Jesus Cristo nos retirou do mundo ele nos tirou desse sistema marcado pela impiedade e marcado pela rebeldia contra Deus vejam o que ele diz no versículo 20 lembrai-vos da palavra que eu vos disse o servo não é maior do que o seu senhor se perseguiram a mim também vos perseguirão se obedeceram a minha palavra obedecerão também a vós mas vos farão todas essas coisas por causa do meu nome porque não conhecem aquele que me enviou João guardou essas palavras de Jesus no seu coração e agora ele está transmitindo isso para suas ovelhas dizendo vocês não precisam estranhar se o mundo não conhece a vocês se o mundo estranha essa nova natureza que vocês têm essa natureza transformada que se o mundo não entende o que significa ser filho de Deus não estranhem isso não estranhem isso o mundo não pode conhecer a vocês porque o mundo não tem a mesma natureza que vocês não encaixa o mundo ele pensa de um jeito nós pensamos de outro os filhos de Deus pensam de um jeito os filhos do diabo contraste que João vai trabalhar nos outros versículos que nós estudaremos na semana seguinte provavelmente são contrastes muito severos mostram que os filhos de Deus pensam agem vivem diferente dos filhos do diabo e João fala não estranhem isso o mundo de fato não vai conhecer vocês porque eles não conheceram o pai aquele pai que é justo e vocês espelham o seu caráter no caráter do pai o mundo não conheceu o pai portanto não estranhem se o mundo não reconhecer vocês se ele não souber se ele não entender essa natureza diferente que vocês têm isso nos leva a analisar as nossas próprias vidas será que as nossas ações têm contrastado com as ações do mundo porque o mundo não nos conhece será que o mundo tem nos conhecido será que nós estamos preocupados em sermos crentes populares será que nós estamos preocupados em aplausos dos outros será que nós estamos preocupados em que o mundo de fato nos conheça nós sempre precisamos nos analisar diante dessa verdade porque João fala que o mundo não nos conhece isso é uma verdade se o mundo se identifica muito com você cuidado existe algo errado porque o mundo não conheceu o nosso pai como o mundo pode se identificar conosco então o mundo não conheceu aquele em quem nós espelhamos o nosso caráter como que as pessoas podem as pessoas do mundo podem olhar para nós e encontrar a qualquer semelhança com o caráter desse sistema decaído desse sistema podre do mundo João fala o mundo não não os conhece analise a sua vida será que nós estamos preocupados em sermos pessoas populares ou será que às vezes nós deixamos nós não percebemos que estamos sendo populares quando na verdade o contraste de nossas vidas tem que ser exatamente esse que nós somos filhos de Deus e o mundo não nos conhece não nos interessa aplausos nos interessa a aprovação do nosso pai isso comprova a nossa mensagem central que diz que a filiação divina do crente ela é inconfundível quando o mundo olha para o crente quando o mundo olha para as ações do crente ele vê alguém diferente ele fala esse alguém não é filho do meu pai esse alguém é filho de alguém diferente quem é o pai dessa pessoa que está diante de mim e a primeira evidência dessa filiação divina se dá nas ações o filho de Deus age como o pai mas existe também uma segunda evidência da filiação divina que está nos versos 2 e 3 do capítulo 3 veja o que diz veja o que João diz nos versos 2 e 3 amados somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser mas sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele pois o veremos como ele é e todo o que tem nele essa esperança purifica-se a si mesmo assim como ele é puro é muito comum nós vermos os filhos quando você pergunta para uma criança pequena como você quer ser quando crescer a resposta mais comum aliás tem até uma propaganda circulando por isso na televisão eu quero ser como meu pai ou eu quero ser como a minha mãe é a resposta mais comum das crianças da mesma forma o filho de Deus anseia ser como Jesus essa é a segunda evidência da filiação divina o filho de Deus anseia ser como Jesus as crianças anseiam em ser como pai como a mãe e nós também anseamos ser como nosso pai no sentido de partilhar da santidade de Deus da ausência de pecado de uma vida de retidão de uma perfeição de caráter nós desejamos isso nós queremos ser como Deus nesse sentido mas a ênfase que o apóstolo João dá nesse trecho que nós estamos estudando é que o filho de Deus ele anseia em ser como Jesus porque esse desejo tem uma forma mais palpável mais visível mais clara e vejam como João ele trabalha isso mas nas nossas traduções isso talvez tenha se perdido um pouco na nossa tradução fica um pouco confuso porque o versículo 2 fala assim amados somos filhos de Deus e logo em seguida João diz e ainda não se manifestou o que havemos de ser ora nós não somos filhos de Deus o que nós seremos no futuro então de fato a nossa tradução ela parece um pouco difícil de ser compreendida até mesmo porque o texto original ele trata nesses termos também mas o que João está fazendo aqui é apontar para dois momentos João neste comecinho no versículo 2 ele aponta para dois momentos ele aponta para o presente uma realidade da qual nós já experimentamos a que é a filiação divina nós somos filhos de Deus hoje agora entretanto João aponta também não como uma contradição a isso mas como um evento futuro no qual essa filiação será ainda mais evidente por isso João fala nós somos filhos de Deus mas ainda não se manifestou o que havemos de ser ainda não foi mostrado o que havemos de ser são dois momentos que João está trabalhando não são momentos que se contradizem são momentos em que nós desfrutamos dessa realidade agora mas futuramente isso será ainda mais evidente em nossas vidas e o momento escatológico que João está trabalhando aqui como ele já tem feito nos versos que nós estudamos em outras exposições é a segunda vinda de Cristo e isso fica claro porque João diz quando ele se manifestar e nós sabemos que essa manifestação de Jesus a qual João se refere é a segunda vinda de Cristo que seria o próximo evento escatológico a qual João se refere aqui já que nós estamos na última hora já que nós estamos nos últimos dias o que vem à mente de João já que ele não quer traçar aqui um panorama escatológico detalhado o que vem à mente dele é o retorno de Cristo é a segunda vinda de Cristo e quando ele pensa nisso na segunda vinda de Cristo e ele fala que Cristo irá se manifestar ele enfatiza não somente a manifestação de Cristo mas os efeitos disso nos filhos de Deus a segunda vinda de Cristo não somente manifestará algo a respeito do filho não somente manifestará o filho em sua glória mas manifestará algo nos crentes também e é isso que o apóstolo João diz aqui os efeitos da segunda vinda de Cristo nos crentes e isso mostra isso comprova o que nós estamos defendendo nesse ponto que o filho de Deus anseia em ser como Jesus por quê? prestem atenção de fato João fala que nós não sabemos ainda como isso vai acontecer João fala nós não sabemos como essa manifestação vai acontecer nós não sabemos quais as implicações diretas totais disso para a nossa vida hoje nós não sabemos disso de fato esse assunto é um tanto quanto misterioso no novo testamento outras partes da escritura tratam desse momento também mas esse ponto específico esse efeito da segunda vinda de Cristo nos crentes é um ponto um tanto quanto misterioso a Bíblia não é exaustiva ao tratar disso mas existe um ponto em que os autores bíblicos eles são unânimes e eu acredito que o apóstolo João esteja apontando para esta realidade da segunda vinda de Cristo e é a realidade da glorificação porque ele fala que quando Cristo se manifestar ainda que nós não saibamos como isso vai acontecer nós seremos semelhantes a Ele porque o veremos como Ele é ora a realidade da glorificação diz que nós os crentes na glorificação não mais teremos a presença do pecado em nossas vidas o convívio com o pecado será banido de nossas vidas na glorificação vejam o que diz 1 Coríntios capítulo 15 que fala a respeito deste momento escatológico 1 Coríntios 15 veja por que nós estamos defendendo o que João está falando a respeito da segunda vinda de Cristo e por que ele aponta para a glorificação como evidência desse anseio que os filhos de Deus tem em se parecer com Jesus veja 1 Coríntios 15 o verso 50 1 Coríntios 15 50 diz assim mas digo isto irmãos carne e sangue não podem herdar o reino de Deus nem o que é perecível pode herdar o imperecível eu vos digo o mistério veja Paulo está admitindo isso é um mistério nem todos iremos falecer mas todos seremos transformados no que consiste essa transformação nós não sabemos ao certo entretanto num momento no abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis e nós seremos transformados pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível e o que é mortal se revista do que é imortal então quando João fala a respeito deste momento escatológico quando ele fala que nós veremos a Cristo como ele é e nós seremos transformados nós seremos semelhantes a ele é muito possível que o apóstolo João esteja pensando na realidade da glorificação que ao momento no momento em que Cristo se revelar os filhos de Deus serão glorificados isso implica dizer que nós não conviveremos mais com o pecado em nossa natureza nós não temos mais a natureza pecaminosa lutando dentro de nós isso será banido do nosso ser não haverá mais pecado em nós o nosso corpo será glorificado mas não apenas o nosso corpo no sentido físico a glorificação ela aponta para uma outra realidade também e eu acredito que seja essa em especial que o apóstolo João esteja enfatizando aqui vejam o que ele diz no versículo 3 e todo o que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo assim como ele é puro ora João está falando que esta realidade futura tem implicações que se iniciam hoje isso que nós esperamos acontecer no futuro começa agora se nós estamos falando da glorificação e nós falamos que a presença do pecado será banida de nós nós não conviveremos mais com o pecado nós podemos pensar nessa expressão ver a Jesus como ele é como sendo o ápice da nossa visão sobre Jesus hoje o nosso pecado é como uma lama que cobre os nossos olhos o nosso pecado ele turva a nossa visão sobre quem Deus é e sobre Jesus nós entendemos nós sabemos quem é Jesus nós cremos em Jesus nós desfrutamos de um relacionamento com ele nós já somos filhos de Deus entretanto a nossa visão de Cristo muitas vezes é nublada pela lama do pecado com a qual nós convivemos ainda hoje e a glorificação nada mais será do que a remoção dessa lama dos nossos olhos e então nós poderemos ver a Cristo como ele é naquele dia irmãos a santidade de Deus nunca teria sido tão grande para nós naquele dia o poder de Deus nunca teria sido tão intenso para nós naquele dia a santidade de Deus será tão grande mas tão grande que nós é algo que nós não podemos imaginar porque hoje os nossos olhos estão nublados ofuscados pela lama do pecado nós sabemos da santidade de Deus nós entendemos que Deus é poderoso nós sabemos que Deus é santo e glorioso que Deus é justo reto nós sabemos de tudo isso mas ainda assim o pecado ainda mancha essa visão ainda ofusca essa visão que nós temos mas mas quando o Senhor retornar nós o veremos como Ele é não porque Deus tenha mudado porque Deus não muda mas porque nós mudamos nós fomos transformados nós não temos mais a presença não teremos mais a presença do pecado em nossas vidas e nós finalmente poderemos contemplar a Cristo não na totalidade dos seus atributos é claro porque Deus é infinito mas nós poderemos olhar para Cristo e para Deus sem a mancha do pecado em nossos olhos isso é a glorificação isso é ver a Cristo como Ele é sem essa mancha do pecado os nossos olhos estarão livres disso nós poderemos ver a Cristo como Ele é a glória de Cristo sem o ofuscar do pecado em nossas vistas o poder de Deus a abrangência a o quão incrível foi a obra de Cristo por nós na cruz nós poderemos ver aquilo plenamente nós poderemos ver aquilo sem as manchas do pecado isso será um efeito da glorificação e por que eu acredito que João esteja enfatizando esta realidade aqui justamente por causa do versículo 3 onde ele diz que aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo ora purificar-se a si mesmo tendo em vista a glorificação é a santificação a glorificação é o resultado final de um processo que o Espírito Santo iniciou nos crentes no momento da conversão deles o ápice da santificação é a glorificação o resultado final o produto final da santificação é a glorificação enquanto Cristo não se manifestar nós nunca seremos glorificados mas João fala vocês tem essa esperança portanto purifiquem a si mesmo e vejam que no verso 3 muitas vezes a palavra esperança para a gente soa um tanto quanto duvidosa pode-se nós temos a esperança pode ser que Jesus se manifeste ou pode ser que não mas não é isso que João está falando esperança aqui não tem nada a ver com isso esperança especialmente no novo testamento se refere sempre a uma certeza algo que vai acontecer e nós estamos apenas esperando é o ato de esperar um dia isso vai acontecer essa esperança é uma certeza não é algo que pode acontecer ou não não depende de nenhuma condição Deus decretou e vai acontecer isso traz alívio isso traz paz isso traz convicção aos nossos corações e a santificação como eu disse essa santificação que João ordena que os crentes vivam no versículo 3 nada mais é do que o processo diário de nós tirarmos a lama dos nossos olhos a lama do pecado dos nossos olhos e a cada dia mais e mais conforme nós tiramos os blocos de lama conforme nós tiramos a sujeira dos nossos olhos nós conseguimos ver a Cristo de maneira mais cristalina nós veremos como ele realmente é na glorificação mas desde agora dia a dia passo a passo a cada tirada de lama dos meus olhos eu vejo a Cristo como ele realmente é um pouquinho mais dia a dia e nós percebemos isso segundo a Coríntios abra rapidamente sua Bíblia segundo a Coríntios capítulo 3 segunda Coríntios capítulo 3 o verso 18 vejam como essa realidade a realidade da santificação e a realidade de nós sermos a imagem de Cristo de nós olharmos para Cristo de nós desejarmos ser como Cristo são verdades intimamente ligadas que João aponta que João constrói e apresenta aos crentes da Ásia Menor veja o segundo a Coríntios 3 o verso 18 mas todos nós com o rosto descoberto refletindo como um espelho a glória do Senhor somos transformados de glória em glória a ideia aqui é um progresso de pouco em pouco de degrau em degrau nós estamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor nós estamos agora com os rostos descobertos e de pouco em pouco passo a passo de glória em glória nós estamos sendo transformados pelo processo de santificação na imagem de Cristo mas haverá um dia em que não apenas nós estaremos com o rosto descoberto mas o próprio Cristo estará com o rosto descoberto e aí sim nós teremos a consumação desse processo que se inicia em nossas vidas hoje nós veremos a Cristo como Ele é nós seremos de alguma maneira a imagem de Cristo não somente no aspecto físico como um corpo glorificado mas no sentido moral no sentido de caráter nós não teremos mais a presença do pecado em nossas vidas por isso lute contra o seu pecado hoje lute hoje contra o seu pecado a santificação é isso é a luta contra o pecado e sabe por que você deve lutar? sabe por que nós devemos lutar contra o nosso pecado o mínimo que seja o menor que seja com todas as nossas forças porque cada batalha que nós vencemos é uma sujeira é um pouco de lama que nós tiramos dos nossos olhos e assim nós conseguimos ver um pouco mais de quem é Cristo nós conseguimos ver um pouco mais da obra de Cristo por nós nós conseguimos ver um pouco mais do caráter de Deus do caráter de Cristo isso se espelha em nossas vidas esse é o nosso desejo não é mesmo? sermos a imagem de Cristo isso novamente comprova aquilo que nós estamos defendendo para esse grupo de textos que estamos estudando aqui que a filiação divina do crente ela é ela é inconfundível a filiação divina do crente é inconfundível e a primeira evidência que nós vimos disso é exatamente que o Filho de Deus age como o Pai e a segunda evidência que nós acabamos de estudar é que o Filho de Deus anseia ele deseja ser como Jesus mas por fim existe uma terceira evidência da filiação divina aqui e essa evidência está nos versículos 4 a 6 veja o que diz 1 João 3 de 4 a 6 todo o que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei pois o pecado é a rebeldia contra a lei e bem sabês que se ele se manifestou para tirar os pecados e não há pecado nele todo o que permanece nele não vive pecando todo o que vive pecando não o viu nem o conheceu outra característica importante dos filhos em relação aos pais é que quando o pai fala não é não e a criança tem que obedecer o pai coloca regras e o filho deve obedecer pois bem essa é a terceira evidência da filiação divina dos crentes o filho de Deus obedece ao pai isso fica evidente nos versos 4, 5 e 6 a palavra que aparece aqui a expressão que aparece aqui para definição de pecado João fala que o pecado é a transgressão da lei em algumas traduções ou como diz a minha o pecado é rebeldia contra a lei na verdade a expressão que aparece aqui é uma palavrinha grega anomia que significa alguém sem lei que aponta para ausência de lei ou seja pecado é viver como se não houvesse lei pecado é negar a existência da lei de Deus e viver como se aquilo não existisse ou como se aquilo não fosse relevante é claro que a escritura apresenta outras outras definições outros complementos desses termos que João apresenta sobre o pecado mas o que João está dizendo aqui é que quem peca quem vive em pecado é alguém que vive como se não houvesse lei e que lei é essa? bom, obviamente parece que João não está apontando para a lei de Deus aqui como os 10 mandamentos entretanto João ele aponta para a lei no sentido da lei de princípios gerais de normas que Deus deu a todos os crentes a todos os filhos Deus estabeleceu normas princípios mandamentos pelos quais os crentes devem viver nós já estudamos alguns desses ao longo da epístola o mandamento de amar ao próximo João enfatiza muito isso então quando João fala que o pecado é viver como se não houvesse lei ele está falando de alguém que nega as orientações do próprio Deus que fala assim eu não preciso disso eu vivo como se não houvesse lei eu sou um sem lei eu não sigo nada eu sigo o meu próprio coração isso é o pecado é seguir o próprio coração negando a existência de uma lei que determina como nós devemos viver e os falsos mestres gnósticos faziam isso eles viviam como o coração deles mandava eles viviam entregues as suas paixões como se não houvesse lei como se Deus não tivesse instituído parâmetros e princípios para a vida dos seus filhos e um exemplo claro disso que nós podemos perceber essa semana que nós pudemos perceber esta semana foi a Suprema Corte dos Estados Unidos ter decretado como oficial ou permitido em todos os estados norte-americanos a união homossexual como casamento e por que isso é uma evidência de anomia por que isso é evidência de alguém que vive como se não houvesse lei porque essas pessoas os homossexuais e todos os simpatizantes com esta causa eles dizem com essa atitude que Deus não instituiu ou que eles não levam em conta as instituições de Deus para a vida sexual para o matrimônio eles estão vivendo como se Deus não tivesse instituído essas verdades mas Deus instituiu o casamento entre um homem e uma mulher isso é uma norma básica que Deus instituiu mas eles vivem como se não houvesse lei e por isso o homossexualismo é pecado o homossexualismo é pecado porque ele nega porque ele torna irrelevante na prática a lei que Deus instituiu ele diz eu não preciso disso eu vivo como um sem lei eu sou a lei eu determino as minhas próprias ações mas nós vemos no verso 5 que a obra de Cristo entretanto ela nos tira dessa condição de rebeldia nós já estivemos nessa condição nós já fomos rebeldes nós já fomos pessoas sem lei que vivem como se não houvesse lei mas o verso 5 mostra que Cristo se manifestou para tirar os pecados ou seja para nos tirar desse estado de vida sem lei para nos tirar dessa disposição de rebeldia contra Deus Cristo nos tirou desse estado e aqui como eu disse João ele vai apresentando progressões e paralelos e no versículo 5 isso fica ainda mais evidente porque ele fala que Cristo se manifestou para tirar os nossos pecados e ele mesmo não tem pecado ou seja existe aqui o compartilhamento da natureza de Cristo com os filhos de Deus não que nós não tenhamos pecados hoje porque João já combateu isso nós convivemos com o pecado ainda hoje entretanto nós não vivemos mais como pessoas sem lei nós sabemos da lei de Deus e agora o nosso desejo é em obedecer ao nosso Pai e João fala disso aqui ele diz Cristo morreu Cristo se manifestou para tirar vocês desse estado e agora vocês partilham dessa natureza de Cristo porque o próprio Cristo não tem pecado o próprio Cristo não vive como se não houvesse lei Cristo é obediente ao Pai e agora vocês partilham dessa natureza também vocês não vivem mais em anomia vocês agora vivem em sujeição em obediência ao Pai ele veio para tirar o pecado porque ele mesmo não tem pecado e agora nós partilhamos dessa natureza dele da natureza do filho de Deus mas os falsos mestres não partilhavam disso os falsos mestres eles viviam como seus próprios corações desejavam e o que João está falando aqui é simplesmente que eles não são filhos de Deus porque o filho de Deus partilha dessa realidade compartilha dessa natureza de Cristo de viver em obediência ao Pai de não viver mais como alguém sem lei ele agora ele deseja obedecer ao Pai ele não vive como se não houvesse lei isso se reflete na conclusão de João no verso 6 veja o que diz o verso 6 todo o que permanece nele não vive pecando ou seja a vida dele não é marcada pelo pecado mas todo o que vive pecando não o viu nem o conheceu ou seja ele não pode ser filho de Deus como Deus pode ter um filho que não partilha dos seus interesses como Deus pode ter um filho que não busca a santidade como Deus pode ter um filho que é rebelde isso não faz sentido algum e a conclusão de João é clara aliás a lógica de João é sempre muito clara é sempre muito preto no branco sempre enfatizo isso aqui afinal de contas como nós vimos a marca essencial do filho de Deus é a obediência essa é a terceira evidência que constitui que comprova a nossa mensagem central de que a filiação divina do crente ela é inconfundível a primeira evidência que nós vimos é que o filho de Deus ele age como pai a segunda evidência é que o filho de Deus anseia em ser como Jesus e a terceira evidência da filiação divina é que o filho de Deus obedece ao pai hoje nós vamos participar da ceia do senhor e quando nós participamos desse momento quando nós celebramos esse momento eu acredito que seja muito oportuno e necessário nós refletirmos nas verdades expostas ou na verdade exposta especialmente no versículo 5 e bem sabês que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não há pecado para que nós pudéssemos nos assentar em torno dessa mesa como filhos Cristo precisou assumir o nosso lugar como pecador nós merecíamos a cruz e ele merecia a mesa mas ele tomou a cruz por nós para que nós como filhos vejam que grande amor o pai nos concedeu agora nós nos assentamos ao lado dele na mesa nós partilhamos de uma grande ceia com ele como filhos nós partilhamos não apenas da natureza de Cristo no sentido de obedecermos ao pai mas agora nós também desfrutamos do privilégio de sermos filhos de Deus tudo comprado pela obra de Cristo tudo comprado pelo sacrifício de Cristo Cristo morreu pelos nossos pecados para que nós pudéssemos ser filhos de Deus mas os falsos mestres e muitas vezes nós somos indiferentes ao pecado ou tratamos o pecado com indiferença nós corremos esse risco sabia? o nosso pecado custou a morte de Cristo afinal de contas Cristo se manifestou para tirar o nosso pecado esse é o objetivo esse é o ministério de Cristo tirar o nosso pecado e nós muitas vezes somos indiferentes para com o pecado ou tratamos o pecado com pouca relevância algumas pessoas utilizam de desculpas falando que o pecado nada mais é do que um problema de personalidade pois bem se a sua personalidade é problemática Cristo morreu para arrancar a sua personalidade então não existe problemas de personalidade quando o assunto é pecado ou muitas vezes nós podemos tratar o pecado como uma pequena fraqueza uma fraqueza eu caí poxa a carne é fraca não é? essa é a mesma disposição daqueles homens do século I este pensamento é o mesmo pensamento daqueles falsos mestres do século I isso é não dar a importância que o pecado precisa ter a severidade no tratamento do pecado irmãos o pecado é como alguém que vive sem lei o pecado é a ilegalidade em essência o pecado é a rebeldia contra Deus e quando nós nos assentamos em torno da mesa nós devemos nos lembrar do que Cristo fez por nós quando ele se manifestou para tirar os nossos pecados eu estou aqui como filho porque Cristo morreu pelos meus pecados quão severo eu sou com os meus pecados eu entendo o valor disso naquela cruz eu entendo o que esse suco de uva e o que esse pão realmente representam isso representa nada mais nada menos do que a minha filiação divina é por causa do sacrifício de Cristo que nós fomos adotados mas a ceia ela também aponta para outro tempo não somente para o passado a ceia aponta para o futuro também em que sentido Cristo nos prometeu uma ceia não é? com ele Cristo nos prometeu um banquete com ele não é? Cristo nos fez essa promessa e nesse grande banquete nós estaremos com os nossos corpos glorificados nós estaremos ao lado do Senhor Jesus com os nossos corpos glorificados e naquele de irmãos os nossos olhos não estarão nublados pela lama eu acredito que eles estarão nublados pelas lágrimas de alegria que nós derrubaremos ali porque nós veremos Cristo como ele é e nós entenderemos plenamente o que significou a sua morte por nós nós veremos a santidade de Deus de uma maneira que nós nunca vimos nós partilharemos daquela ceia de uma maneira que nós nunca participamos em qualquer outra ceia ao longo de nossa vida porque nós estaremos ali com o Senhor Jesus livres da presença do pecado ali não será a lama do pecado que vai ocultar a nossa visão acerca de Jesus antes serão as nossas lágrimas de alegria pela obra que Jesus fez em nossas vidas ao se manifestar para tirar os nossos pecados por isso João fala vocês são filhos de Deus vivam como filhos de Deus obedeçam ao Pai vivam com as semelhanças de um filho de Deus apareçam com o Pai de vocês porque Cristo se manifestou para que isso acontecesse Cristo se manifestou para que vocês pudessem ser filhos de Deus quão ansioso nós estamos para a vinda do Senhor não é? o dia em que nós participaremos dessa ceia ao lado dele e sem a lama do pecado sem a sujeira do pecado nós poderemos vê-lo como ele é vamos orar Senhor nós pedimos que seu Espírito nos ajude na nossa santificação nessa luta diária que nós travamos contra todos os pecados de nossa vida Pai Senhor nós pedimos que a nossa filiação divina que a sua paternidade em nossa vida seja cada vez mais evidente em nós e que assim nós possamos cada vez mais ver quem o Senhor é entender melhor como o Senhor age ver as ações do Senhor no nosso dia a dia por favor Pai ajuda-nos a tirar a lama do pecado de nossos olhos pois foi para isso que Cristo veio e tomou o nosso lugar naquela cruz para que nós desfrutássemos dos benefícios da filiação divina Pai ajuda-nos a entender a compreender a malignidade do pecado e lutar severamente contra ele Pai que nós não menos prezemos isso como os falsos mestres faziam que nós não vivamos como pessoas sem lei mas que nós vivamos em obediência ao Senhor e de glória em glória Pai nós possamos parecer mais com seu filho aguardando o dia em que ele se revelará a nós em que ele se manifestará a nós e então nós seremos semelhantes a ele ah Pai como nós ansiamos por esse dia como nós desejamos que esse dia chegue logo mas nós pedimos que desde agora o Senhor transforme o nosso caráter o Senhor quebre o nosso orgulho o Senhor molde quem nós somos a imagem do seu filho dia a dia através da obra do Espírito Santo através da santificação obrigado Pai porque nós podemos o chamar de Pai e obrigado porque como filhos amados o Senhor nos ouve é o que pedimos agradecidos em nome de Jesus amém